Pumba, 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 p Essa peça tá enterida, você tem muito dinheiro E pra casa eu vení. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar que ama somente eu e você Yeah, ma, esa nalga tá pa'l cachê, 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 cachê Si esta turra que se agache, cachê, cachê Le doi até que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta cachê, má que se cachê Ey, mueve ese chapão Para sentirla bien, tiene la amiga y le estamos tan bien Ella no anda con billetes de cien Ese booty un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro siente la presión Mami Que anoche que volviste Llorándome como hiciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, y tú te ves Que te vas haciendo, te quedas bien Borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella p... Pache, 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 pache Estamos encurasados de plaz Estamos pasados, nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para ven y para esta pelea ¿Tú ha ayudado? ¿Tú bien? ¿Estás Too Pod ajuntado? ¿Qué tal? ¿Tú bien? Vamos lá. Eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos tentar te amar, somente eu e você Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu Feel my dance one time on TikTok, I'm in viral with it Hum, 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 hum Em número uno, já foi com dois Em número três, em quatro, ela partiu A mim cinco jones, o que diga a lei Se la ficha, el tranque, el doble seis Nos fomos al garete, até as sete Pero se das oito, recorre os motetes Oh, 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 oh Poussão, todas as I'm spent for your head Soco the ones, I don't care what you said I hear my one day carry from my head Every night, and you are one day carry to my bed No, no, no Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebê, tu se foda Porque sua amiga E aqui eu vejo Tinha as mãos nas rodinhas, wow Que classe meneo Ignotizeo e outro se lo corteo Queria um perreo, o DJ puso o conteo 1, 2, 3, 4 Hoje te vou aceitar O número 1 se foi com 2 En o quarto eran 3, en 4 la partiu A mi 5, o que diga a lei Se la ficha, el tranque, el doble 6 Nos fomos al garete, até as 7 Pero se das 8, recoge los motetes Es hora, senpai Gampare, gampare, senpai Gampare, 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 senpai A, a, a Thousand dollars I spent for your head Suck all the ones I don't care what you said Control your mother I hear my one day carry from my head Every night, and you are one day carry to my bed Dululu, don't tell me, Dululu Um duelo, cara a cara E não me rom que, baby, dispara Que já eu me puse o chaleco antibala E que vai apretar Echa tudo isso pra cá La track para trás La track, track, track Touch it, touch it, touch it Shut up! And Vendova Eu, tu, dinheiro, hotel Tu, 완aberta, yo, hotel Chicky, chaca, chiki, chaca, chiki Chica 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 Ch Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.